Estamos aqui na queda livre paraquedismo Para fazer o que? Saltar de paraquedas Procura uma garota que atende pelo nome de Rita! E aí, tudo bem? O que está mostrando? Aê! A Rita está aqui na queda livre para passar paraquedas e vai passar aqui com o favorito Com o favorito, o melhor do mundo que o da Feio! O que é isso? Tudo bem? Agora, olha aqui! Chegou e abriu tudo assim, iluminada! Rita, está na queda livre, mandada para o salto! Vem mais alguém para o que você veio? Vem a Pri, oi! Onde é a Pri? A Pri está ali, a Pri está ali. A única que uma caçã toma, olha lá! Pri, oi! Oi, oi! Vamos treinar só? Já está acalheçado! Olha os jovens! Boa, garoto! Vem comigo! Vamos sentar ali! Cadê ele? Vamos lá! Vamos a ver a minha hora aqui, deixa a Covid-19. Achei! Com licença! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL